Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho, falando sobre a vida, sobre a carreira, sobre angústias, sobre aprendizados e medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, e eu espero que você também. Quero começar esse quinto episódio celebrando com você, ouvinte, mais uma semana em que nós estivemos no ranking das paradas dos podcasts na Spotify. Inacreditável, gente, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo a Anitta dos podcasts. podcasts graças a vocês que estão compartilhando esse conteúdo. Essa semana, só pra você saber, a gente bateu a quarta posição de podcast mais ouvido da categoria de negócios e vigésima primeira posição dentre todos os podcasts do Brasil. Gente, inacreditável. Eu sou aquele meme do só acredito vendo e vendo eu não acredito. Eu tô muito feliz também porque eu recebi muitas mensagens de vocês comentando no inbox do Instagram, no Telegram, e também recebi com muita surpresa, com muita felicidade, mensagens de líderes, líderes em posições bem estratégicas que também estão acessando esse conteúdo. O poder de transformar as relações de trabalho, a gente sabe que tá na mão de todos nós, mas a gente também sabe que quanto mais visibilidade e poder de caneta a pessoa tem, mais chance a gente tem de acelerar isso. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando e compartilhando. Nessa semana, você votou. Então, a gente vai continuar falando sobre os perfis que possuem mais dificuldade de crescer nas suas carreiras. E se você perdeu, volte no episódio número 4. Eu falei sobre o faminto por reconhecimento e sobre a princesa presa na torre. E hoje eu vou falar sobre o carregador de piano e o gênio indomável. Começando por ele, que é figura presente em todas as organizações, o carregador de piano. Palavras-chaves desse perfil. Fiel, honesto, trabalhador, faz o que é mandado. Perfil de pouco risco, acomodado. Pouco estratégico, trava o pipeline. Sempre treina alguém, possui medo de perder tudo. Geralmente, os carregadores de piano estão em posições de média liderança ou em uma posição de confiança dentro da organização. Possuem muitos anos de casa, são conhecidos por todos, confiáveis e entregam um ótimo trabalho. Mas há algum tempo já não crescem. O carregador de piano geralmente treina gestores que são contratados para assumir a posição que poderia ter sido dele. E se questiona, se ressente. Como uma pessoa que é treinado por mim, está assumindo uma posição que poderia ser minha? Aqui a gente já percebe, pessoal, que o carregador de piano ainda tem um olhar muito técnico e até mesmo operacional. Ele não entende que quanto maior a cadeira, menos focado na operação e no detalhe, esse líder deve ser. As características mais buscadas em posições mais estratégicas estão mais relacionadas às habilidades de comunicação, influência, negociação, persuasão, além, é claro, da habilidade de vender o trabalho. Pontos que o carregador de piano possui mais dificuldade. Esse profissional sente de modo constante que é deixado de lado pela organização. E, de certa forma, é mesmo, inclusive financeiramente. A gente sabe que quando se cresce dentro de uma organização, o salário tende a ficar muito achatado, até muito abaixo de quem se movimenta mais na carreira e vem do mercado. Isso também gera bastante frustração. Se a gente pudesse perguntar para as organizações porque elas insistem em trazer pessoas de fora, pessoas do mercado, provavelmente as empresas diriam que sentem que não há pessoas internamente preparadas. Que ela está buscando novidade, oxigenação, habilidades mais estratégicas, mais arrojo. Alguém que reinvente a roda, que venha da NASA. Brincadeiras que eu costumo fazer quando a empresa vem com esse discurso muito enaltecendo uma pessoa que vem de fora com tantas expectativas, acreditando que uma andorinha só faz verão. O que geralmente costuma acontecer é que essa pessoa tão bem cotada, tão bem avaliada, vem, fica um ciclo curto de um ou dois anos, melhora seu currículo, percebe que não consegue mudar a cultura da empresa porque está sozinha, sem apoio estrutural dessa organização e pica mula. Literalmente. O que acontece é o fenômeno trocando o topo do cupcake. Você sempre traz as lideranças das posições mais altas. O carregador de piano, sem querer, está travando o pipeline e o nível especializado sai porque percebe que não tem como crescer na organização. Fim. Esse é o retrato de 80% das organizações brasileiras. Ai, talvez eu tenha exagerado aqui nesse dado, até porque eu não medi. Mas assim, gente, eu vou dizer que esse fenômeno é muito presente. Eu estou fazendo aqui um pareto, joguei 80-20, porque eu já vi isso muito acontecer muito. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí do outro lado também já viu isso acontecer. Se você, carregador de piano, um dia chegar para a organização e perguntar o porquê você não é escolhido, talvez a empresa tente justificar de três maneiras. Primeiro, dizendo que você não está preparado, tá? Que você não está pronto para essa posição, que você não desenvolveu todas as habilidades, mas, ao mesmo tempo, essa empresa não te prepara e ela também não te indica com clareza o que é que precisa ser desenvolvido. Pode ser também que ela explique para você que você é muito bom naquilo que você faz e que a gente precisa de você aí, na posição que você está. Ou pode ser que simplesmente ela diga que não sabia do seu desejo de crescer, e isso eu já vi acontecer bastante também, e por isso fico alerta de que, gente, óbvio não existe. Se você quer crescer, deixe muito claro para a sua gestão, para a organização, o seu desejo. Porque, sim, esse argumento é bastante usado. Eu sei que lá no fundo do coração, o CP, carregador de piano, ele deseja ser visto, ser preparado pela empresa. Porém, às vezes, na nossa carreira, a gente tem que sair um pouco desse ideal e confrontar a realidade. Se você está há cinco anos ou mais na mesma posição e ainda não foi visto, eu, se fosse você, me mexeria. Por quê? Provavelmente, você está dentro dessa caixinha de profissional carregador de piano, que é bom para tocar a operação, fazer o que tem que ser feito, mas não é visto como potencial. Perceba que as estrelas da organização geralmente crescem em um ciclo mais rápido, e, se essa é a sua vontade, crescer, algo precisa ser feito. Gostaria de relembrar a vocês que tudo que eu trago nesse podcast é fruto de observação. Dos mais de sete anos que eu tenho atendendo pessoas profissionais, como RH, como professora, como consultora, e existe algo que eu já observei e que me chama muito a atenção no perfil do CP. Geralmente, o carregador de piano é o mais bem-sucedido da sua família. Por vezes, é o único que se graduou, se pós-graduou, que ganha um salário melhor, que trabalha em uma empresa legal. Os seus pontos de referência, as pessoas da sua família, que ele olhava como referência, como inspiração, já foram superados. Por isso, talvez, nesse momento, ele arrisque pouco, avance pouco, porque, no fundo, falta um pouco de referencial. Quando ele fala dos seus incômodos, das suas angústias para a sua família, muitas das pessoas não entendem, não alcançam as dores e dilemas que ele enfrenta. E, ao invés de darem conselhos que puxem o CP para cima, acabam falando coisas que abafam, que acomodam. Algo do tipo, abaixe a cabeça e seja grato a tudo que a empresa te proporcionou, as oportunidades que a empresa te deu, olha o tanto que você já construiu. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que ser grato, que a gente não tem que celebrar, mas, gente, existe potencial para mais. Sempre a gente tem potencial para mais. Mas perceba o quanto meio, às vezes, apaga esse CP, esse carregador de piano. Geralmente, também, são profissionais que possuem família formada, compromissos financeiros, que podem ser de dívidas ou financiamentos, podem possuir pouca mobilidade financeira ou ainda pessoas que dependem dele. Podem também ser pessoas com boa reserva financeira, tá? Que conseguiram progredir e juntar bastante dinheiro, mas que têm muito, muito medo de voltar a uma situação de escassez vivida lá no início da infância. Como eu disse, o medo é perder tudo. A síndrome do impostor no CP é forte. A falta de traquejo, de repertório, de bancar mais o que faz, de vender mais o que faz, de correr mais risco, vem principalmente da ausência da sua construção social basilar. O que eu estou dizendo aqui? Que existe uma questão social que determina até onde o CP se vê capaz de ir. Eu tenho certeza que, nesse momento, muitos aqui estão se reconhecendo ou reconhecendo pessoas que conhecem. E talvez agora você esteja se perguntando, Paula, 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 como eu mudo isso? Você já sabe que eu vou falar, em primeiro lugar, terapia. Aqui é preciso entender que o buraco, gente, é quilômetros pra baixo. Existem vários processos que precisam de amadurecimento, que vão desde autoestima, entendimento da origem desse medo, entendimento dos processos de lealdade à família, que é um dos processos que mais impedem as pessoas de crescerem. Porque, no fundo, a gente quer pertencer, a gente quer atender lá o instinto gregário da biologia e ser igual ao nosso grupo de origem. E quanto mais você avança, mais distante você está dessa família. Eu conheço muitas pessoas, já atendi muitas pessoas que, quando voltam pra família de origem, ocultam bens, não falam quanto ganham, não conseguem nem compartilhar mais as vitórias que têm porque a família de origem não entende, não compreende. E, de novo, não é por mal, é uma questão de acesso, é uma questão de cultura. Mas, assim, são dilemas que estão presentes, né? E tudo isso, esse medo de crescer, de ficar diferente, são temáticas que você vai ter que olhar na terapia, tá? Não tem, pra mim, como fugir disso. E a segunda dica é você ir atrás, CP, daquilo que está faltando pra você hoje. Na minha visão, eu acredito que falta networking, falta mais repertório, falta mais influência, falta participar de grupos, de treinamentos, de cursos. Tem tanta coisa legal e gratuita na internet. Está na hora, nesse momento, de você abrir a cabeça, se é teu desejo mesmo crescer, de buscar conhecimento, buscar por pessoas, por ajuda. Precisa arrumar LinkedIn, precisa arrumar currículo, precisa fazer uma foto profissional decente, precisa aprender a vender o seu trabalho, a cacarejar. Não adianta só ficar botando ovo, trabalhando feito um condenado, e achando que isso vai ser o suficiente pra crescer, porque você está vendo que não é. Ai, meu Deus! Precisa, tá? Eu sei que é um desafio, eu sei que esse se vender pra maior parte das pessoas é muito complicado, mas eu preciso que você entenda que você está correndo risco e que você precisa se movimentar. Estão comigo? Toma um gole de café aí do outro lado, porque agora eu vou falar do último perfil, que na minha visão possui dificuldade de crescer nas organizações, é o gênio indomável. Palavras-chave desse perfil, bom técnico, impaciente, combativo, 8 a 80, poucas habilidades sociais, passivo-agressivo, aspas, o usuário é burro. A primeira vez que eu percebi esse perfil em uma organização foi quando eu estava numa reunião com um profissional, um funcionário da área técnica, junto com outros gestores, e eu ali representando RH, e esse profissional me solta essa frase, o usuário é burro, por isso que o processo não funciona. Falando desse profissional, que eu trago de exemplo, ele ainda fazia piadinhas recorrentes do tipo, o problema está na pecinha, Paula. E eu perguntava, que pecinha? A pecinha que fica na frente do computador. Bom, esse perfil, ele possui uma comunicação, como podemos observar, sincericida, é ácido, comunica num estilo passivo-agressivo, estilo característico por liberar as críticas em forma de piada, sarcasmo, ou ironia. Muitas vezes, esse perfil esquece que ele é o especialista, e que, de fato, ele tem que ter o domínio daquilo que faz, mas que também é responsabilidade do especialista, seja da área que for, tornar a comunicação acessível para quem não é para o cliente interno. E sim, gente, esse cliente interno, ele pode ter dificuldades de interpretação, ele pode ter dificuldades de entendimento, isso é absolutamente normal, mas concorda comigo que a gente jamais deve expor a pessoa dessa maneira, dessa forma, que, além de tudo, essa fala soa muito arrogante? Geralmente, o GI, gênio indomável, é combativo com a gestão direta, sente que o líder não sabe tanto quanto ele, e equivale à mesma dica do que foi dito para o CP, o seu gestor, ele não tem que saber tecnicamente o detalhe da sua operação, e por isso que ele tem especialista, analista, e por aí vai. Ainda, o gênio indomável se relaciona mal, e isso faz com que ele seja visto como uma pessoa difícil, geralmente trabalha melhor sozinho, ou com pessoas de perfil similar, tende a ser rígido, intolerante ao erro, à falha, a tudo aquilo que foge do processual e técnico. Existe uma literalidade nesse perfil, e um entendimento de que o ser bom tecnicamente é o que fará ele crescer. Mas, gente, de acordo com o Daniel Goleman, o inventor aí da inteligência emocional, 85% do nosso sucesso vem da inteligência emocional, essa habilidade que a gente tem que ter de lidar com a frustração, de lidar com o erro, de lidar com a falha do outro, de trabalhar em equipe. A gente sabe que a técnica, que o conteúdo, que o currículo é determinante na entrada, né? Se você não tem currículo, se você não tem conhecimento técnico, você não entra na empresa. Mas, de fato, as pessoas que crescem não são necessariamente as melhores tecnicamente. Pelo amor de Deus, você já tem mais de 18 anos, você tem que saber disso. Socorro! Principalmente, gente, em uma cultura relacional como é o Brasil. Grande parte das vagas são fechadas por indicação. Me diga com quem andas que eu te direi que cargo ocuparás. Infelizmente, é assim. A gente não compra um pãozinho sem consultar a internet ou sem consultar alguém. A gente o tempo todo tá pedindo referência. É a cultura que a gente tem hoje em mãos. Então, assim, a gente precisa também aprender a se adaptar, principalmente quando a gente trabalha porque precisa que é a realidade da maior parte de nós, né? Lutar contra algo que é maior do que a gente, eu tenho dúvidas se faz ou não sentido, tá? Então, ponto principal desse perfil desenvolver seu relacionamento. Você sabe, gênio indomável, que você trabalha bem, que você tem um ótimo conteúdo, mas é preciso ampliar a sua influência, ampliar a sua persuasão, melhorar a sua comunicação. Então, estude esses temas, se aproxime de pessoas diferentes de você e desenvolva as suas soft skills, que provavelmente quando você escuta esse termo você acha que é uma bobagem, mas não é e talvez esteja te impedindo de crescer. Então, aposte nisso. E uma coisa bem aleatória, mas que é curioso, geralmente esse perfil, e aqui eu vou trazer um estereótipo, eu vou trazer uma generalização, eu percebo que tende a ser homens, né? Homens de áreas exatas, engenharias, tecnologias, e é muito interessante quando eu tenho a oportunidade de atender esses clientes, porque muitas vezes eu falo essas coisas e esses clientes me relatam, nossa, você está falando o que a minha esposa fala pra mim, você está falando o que a minha namorada fala pra mim. E aí eu pergunto, que área que é a da tua esposa, da tua namorada? Geralmente são pessoas de humanas, aí eu fico muito encantada de perceber o quanto o nosso inconsciente ele é inteligente e o quanto ele busca equilibrar as relações, né? Porque é como se a gente buscasse no outro, né? Um ponto que a gente precisa desenvolver. Eu acho isso incrível, acho uma sabedoria do nosso inconsciente. Então, gênios indomáveis, se abram pra esse desenvolvimento. Se você está escutando aqui de mim pela segunda, terceira vez a mesma fala, talvez seja aí um sinal de que realmente seja um ponto que você precisa desenvolver. Nesse episódio, a gente falou bastante sobre networking, sobre relacionamento. Então, ao invés de um resumão, eu quero deixar uma tarefa ou um dica da Paula, uma dica boa pra você. Que você escute o episódio 71 do podcast Projeto Piloto com o tema Construir Pontes, onde a convidada Camila Coutinho, uma blogueira, uma mulher de negócios, uma mulher extremamente inteligente, dá um show de como fazer networking e construir pontes estratégicas no trabalho. Vale muito a pena ouvir. E vamos agora para o nosso caso de ouvinte. Eu tenho certeza que você vai se identificar com o caso da Amanda. Oi, Paula. Eu sou a Amanda, eu sou de Osasco, São Paulo, e a minha gestora foi demitida. Chegou uma nova gestora no início da semana e nós estamos bem apreensivas, com medo de que ela queira mudar a equipe. eu já tinha conseguido até uma posição de destaque. E agora, Paula, como lidar com essa situação? Amanda, é muito comum quando a gente tem um vínculo de amizade, de empatia, de gratidão, a gestão que a gente tem, ou quando a gente sente que aquela demissão foi injusta, não foi devida, a gente se fechar por lealdade à liderança demitida, à pessoa que foi desligada, a gente se fechar ao novo, se fechar a essa nova gestão e eu preciso que você entenda que nesse momento esse se fechar é a pior atitude que você pode ter. Por quê? Porque uma liderança insegura em um ambiente novo, sem aliados e com uma equipe visivelmente resistente, faz exatamente aquilo que você está morrendo de medo que ela faça. Traz pessoas de fora, pessoas que já são da confiança dela. É lógico que esse movimento pode acontecer independente da tua postura, mas eu acredito que ao se abrir, que ao receber essa gestão bem, que ao mostrar aquilo que você faz, as suas atividades, se colocar à disposição para contribuir, você pode sim encantar, mostrar seu profissionalismo e até mesmo reverter uma pré-ideia que essa liderança tenha trazido consigo de mudar o time. Então, aqui, nesse momento, quando a mudança já começou, não adianta a gente querer se fechar, querer travar, querer bloquear, querer resistir, porque o processo já começou e ele não vai parar, você contribuindo ou não. Então, diante disso, diante dos fatos, é melhor a gente se abrir e ter a oportunidade, número um, de aprender com essa gestão que está entrando e, número dois, de reconstruir o vínculo de confiança e garantir, assim, que essa pessoa também te enxergue como um potencial, como uma profissional destaque. Eu sei, gente, que dá preguiça, que a gente fica frustrado, que dá aquela sensação de ter nadado e morrido na praia, mas é isso, a vida é assim, é mudança o tempo todo e se eu puder te recomendar um material extra para esse momento, existe um livrinho clássico chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Se você digitar esse título no YouTube, você vai encontrar até a versão ilustrada, que é maravilhoso para a gente aprender a lidar com a vida corporativa. É o tempo todo gente mexendo no nosso queijo e não adianta fazer bico, cara feia e travar. Os anos de experiência já me mostraram que quando a empresa decide fazer uma mudança, a gente contribuindo ou não, a mudança vai acontecer. A diferença é que a mudança pode acontecer com a gente ou sem a gente. Gostou de mais um bate-papo cabeçudo comigo? Fez sentido aí do outro lado? Espero que sim, espero que você esteja bem, respirando, pensando e que esse podcast tenha contribuído um pouquinho mais com a tua carreira. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, marca no Instagram, indica no grupo da firma, me ajude na distribuição dessa mensagem. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau! 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 Tchau.